Fala pessoal, olha onde eu estou comprando uma água para doar para o pessoal do Rio Grande do Sul Eu vim aqui no semi-mercado e só tinha essas águas aqui ó, de um litro e meio Aí eu comprei, é importante, imprecedível que seja água potável viu gente, para eles beberem, está aqui Agora nessa parte está passando as compras de casa que eu fiz aqui no supermercado perto de casa A água já passou, já paguei, olha ela ali, pronta para ser doada Prontinho, comprei, está aqui ela na sacola justamente para ser doada Aqui é a última imagem dela, antes de doar E aqui eu cheguei no centro para doar, aqui no CRAS da minha cidade Muita gente não sabe, mas os CRAS de Belém e os Correios agora estão aceitando as doações para o Rio Grande do Sul Então não tem desculpa, vai lá fazer sua doação também que eu já fiz a minha Através de Pixi e água potável, eles precisam muito de coisas básicas como água potável, ação para animais, utensílios pessoais de higiene, roupas e roupas íntimas novas ou semi-novas As crianças também precisam de doação, dinheiro, ajuda financeira também Alimentos imperecíveis e um novo recomeço, não vai ser fácil, mas com a nossa ajuda vai ter tudo fácil Eu já ajudei com dinheiro, com Pixi, inclusive vou botar aqui no final Para vocês se prontificarem e ajudar também E eu estou muito feliz por essa corrente do bem que não só o Brasil como pessoas internacionais também estão fazendo De ajudar o povo, um povo tão trabalhador como o povo do Sul Então como vocês podem ver, eu já fiz a minha doação por Pixi Tanto para animais quanto para pessoas E agora eu fiz minha doação com alguma coisa É isso pessoal, tchau 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 Tchau